Olá, boa tarde, aqui é a professora Flor e este é o canal Sala de Aulas, no momento cinco minutos comigo, sejam bem-vindos. Outro dia um cabeludo falou, não importam os problemas, os motivos da guerra. A paz ainda é mais importante. Esta frase vive nos cabelos encaracolados das cucas maravilhosas, mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos. Bom, ontem foi um dia histórico para este canal e também para o canal do Aquias Santarém. Dada as devidas proporções, logicamente, o meu canal alcançou os primeiros 500 inscritos, os modestos 500 inscritos. E o canal do Aquias, o Critica Brasil, alcançou os 300 mil inscritos, né? Mas sabe o que eu estive pensando? Na luta de classes e na luta da resistência, 500 ou 300 mil é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o que importa é a luta em si. O que importa é o objetivo que tanto quem alcançou 500 como quem alcançou 300 mil tenham. É, na verdade, um complemento do outro. Porque se formos olhar bem, os meus 500 inscritos estão contidos nos 300 mil do Aquias Santarém. O que faz com que isso nos ligue no nosso ideal e nos ligue no nosso propósito. Então, muito me orgulha os meus 500 inscritos. Pouco mais agora, hoje, né? Mas me orgulho demais. Sabe por quê? Porque pra mim não importa o número. Cada um rosto ou cada uma visão daqueles que me assistem e os ouvidos dessas 500 pessoas que me acompanham dia a dia fazendo a resistência, pra mim, no meu entendimento, é 500 formas de resistência. São 500 pessoas que podem e fazem a diferença no nosso dia a dia. É lógico que é louvável. Tem 100 mil, 200 mil, 300 mil, né? Porém, do que adianta tudo isso se não tivermos um propósito ou se não tivermos a manutenção dos nossos princípios ou dos nossos primeiros objetivos lá no primeiro vídeo? Coisa que eu sempre falo. Eu sempre vivo a retornar ao meu primeiro vídeo. Eu sempre assisto de novo aquele primeiro vídeo porque é lá que está contido os meus medos, as minhas intenções, os meus reais objetivos. E cada vitória que eu alcanço no canal, porque chegar a 500, pra quem no começo não tinha nenhum, horas, é uma grande vitória. Então, cada vitória que eu dou, não é? E essa foi uma vitória muito grande pra mim, eu retorno com mais vigor aos meus objetivos, ao meu primeiro vídeo, pra eu sempre me lembrar do que eu era, do que eu sou e dos propósitos que eu tive e que eu tenho e que eu devo sempre ter dentro do canal. O respeito com as pessoas que me ouvem, que me assistem, que venham até o meu canal, que dar do seu tempo, né? Uma hora, duas, três, do seu dia para me ouvir. Então, essas pessoas, elas devem ser tratadas com o máximo de respeito possível, sempre com a consciência de que eu preciso mais delas do que elas de mim. Porque o que eu vejo também em muitos youtubers por aí, infelizmente, é o ego enorme, o orgulho enorme, a vaidade enorme, que quando cresce um pouquinho só, se esquece daqueles primeiros inscritos que estavam ali, que foram os mais importantes, que foram aqueles que ajudaram a levantar o canal na luta. Não é que compartilharam, que foram falando do boca a boca, que foram dizendo daquela pessoa que era até então desconhecida. E então, no meu entendimento, os primeiros inscritos do canal são os mais importantes e são aqueles que jamais a gente pode perder de vista. Jamais a gente deve ignorar. E, infelizmente, o que eu vejo hoje em dia são muitos youtubers, meus colegas de esquerda, que se esquecem dessa lição primordial. E aí eu volto e comparo até mesmo com o PT, o meu partido amado. O PT também falhou nisso. O PT também se esqueceu das suas bases quando estava no poder. E olha o preço caríssimo que nós estamos pagando por esse erro, por esse esquecimento. Então, que bom que tem canais que estão crescendo. Que bom que tem canais com 30 mil, com 300 mil e que chegue a um milhão de pessoas. Eu louvo, eu acho maravilhoso. Mas será muito mais maravilhoso ainda se os amigos youtubers fazerem uma alta análise e não perderem a sua humildade, não perderem os seus objetivos, não perderem as pessoas que levantaram e que ajudaram a construir o seu canal. Porque isso aqui é uma construção dia a dia. Se os meus inscritos deixarem de me assistir, eles não vão deixar de receber informação. Sabe por quê? Porque tem milhares e milhares de canais para fazer isso. De gente muito boa, gente igual a mim e melhor do que eu, às vezes, no conhecimento, no entendimento. Não é? Elas vão continuar tendo a informação. Eu é que vou perder porque não tenho mais quem me ouça. Então, é muito claro isso para mim. E por isso que eu falo que o respeito a esses inscritos, todos eles, sejam eles cem, duzentos, cem mil, trezentos mil, um milhão, o respeito aos inscritos, ele não pode deixar de existir em momento nenhum. Não é? A gente quer crescer, a gente quer ser ouvido por o máximo de pessoas que a gente consiga, porque isso é como uma droga, entre aspas, a vicia. Não é? A gente acaba gostando da coisa. Só que é legal a gente não se esquecer disso. A gente não se esquecer da educação, que é primordial para o nosso povo. A gente tem que informar esse povo, tem que politizar esse povo, não é? Tem que levar conteúdos legais e diversificados, porque não adianta apenas falar de política, no meu entendimento, até mesmo como educadora. Não adianta a gente só falar de política, ficar enchendo a cabeça das pessoas de política e não tomar uma atitude que balize o nosso alicerce, né? E o nosso alicerce deve ser o quê? O conhecimento. E para a gente conhecer, a gente precisa estudar. Então, a educação é primordial, em qualquer canal de esquerda, de política, não é? Então, só que as pessoas já estão ficando saturadas de só ouvir, ouvir, ouvir política. Então, a gente precisa balizar isso. E a única forma que tem da gente balizar isso é por meio do conhecimento. Então, a educação, o respeito às pessoas, não é? A volta às bases é importante, não só para os partidos, o PT e todos os partidos de esquerda, mas para os youtubers também. Certo, pessoal? Eu acho isso. Então, eu parabenizo o Akiya Santarém pelos seus 300 mil inscritos, que cresça muito mais do que isso, de verdade, não é? É uma força inegável. Ele agora tem uma representatividade maior. Ele pode ser a ponte, inclusive. Ele pode servir de ponte para o povo e os partidos, os líderes de partido. Porque com 300 mil pessoas inscritas no seu canal, ele ganha uma visibilidade maior e melhor até mesmo dentro dos partidos, não é? É muito mais fácil de um Lula aceitar falar para um Akiya Santarém com 300 mil pessoas do que aceitar falar para um A Flor da Vida com 500 pessoas ouvindo. Então, é isso que tem que ficar claro. Nós queremos crescer e devemos crescer, mas para fazer a ponte entre o povo sofrido e o povo que, no final das contas, é quem vai eleger esses políticos, e entre o partido político como um todo, as lideranças políticas como um todo. Porque isso é crucial. O PT precisa voltar às suas bases, precisa conversar, dialogar com o povo, precisa voltar às periferias. Eu compreendo até que deveria, em cada bairro de periferia, principalmente, ter lá uma garagezinha de 2 por 2 metros, nem que fosse, e botar uma placona lá, P, ouvidoria do PT, bem grande, com a estrelona vermelha lá, estrelona branca, bandeira vermelha, bem grande assim, ouvidoria do PT. Porque, às vezes, o que o povo quer, simplesmente, é ser ouvido. E isso, as igrejas evangélicas fazem, acolhem. É nisso que a gente também precisa mudar. E esses youtubers grandes precisam passar essas ideias legais para esses partidos, porque eles têm maior visibilidade do que nós, pequenos. Então, eu saldo a todos os que crescem, os que têm 30 mil, os que têm 100 mil, os que têm 300 mil, os que chegarão a um milhão, saldo. Mas, gente, vamos fazer a lição de casa. Vamos descer do sapatinho da arrogância, sabe? Vamos descer do sapatinho da estupidez, porque, para mim, isso é estupidez. Nós estamos no mesmo campo, nós estamos no mesmo lado de luta. Poxa, abra seus corações, seus entendimentos e ajude os canais pequenos. Sabe? E puxem os canais pequenos, não é? Tem imensos canais. Não estou falando de mim, não. Não só de mim, estou falando de todos os canais pequenos. Tem gente maravilhosa, que só precisa de uma mão, só precisa de uma mão para crescer e para fortalecer a luta. Vamos sair do estrelismo, vamos sair, sabe, da arrogância. Ai, não falo com fulano, porque olha o canal pequeno. Ah, você convida para uma live, a pessoa nem te responde. Sabe? Ou então responde, diz que está sem tempo, quando é no mesmo dia que você marcou para conversar com aquela pessoa, a pessoa está sem tempo, mas está lá no canal do outro, que tem 300, que tem 30 mil, que tem não sei o que. Poxa vida! Fica nítido, era muito mais fácil. Então fala, minha querida, ou meu querido, eu não vou em canal pequeno, eu sou bambambam, eu só vou em canal grande. Era muito mais honesto. Eu vejo dessa forma. Então, assim, vamos tirar o sapatinho da arrogância, meus colegas youtubers, e já que vocês cresceram, que maravilha que vocês cresceram, mas vamos aí dar um apoio, vamos fazer a ponte entre o povão e os partidos políticos, as lideranças políticas, e vamos fortalecer os canais pequenos também, porque ninguém divide inscritos. Os inscritos, eles podem ficar em vários lugares. O meu inscrito pode ser teu, o teu pode ser meu, isso não vai diminuir o número dos teus inscritos, nem vai te deixar menos visível na rede, não. Você só tende a crescer. Só tende a crescer. E a resistência só tende a se fortalecer. Por que a direita tem tanta visibilidade? Por que a direita copilou tantas mentes? Porque os próprios partidos políticos alavancaram vários e vários canais que eram nanico, e hoje está aí com milhares e milhões até de seguidores. Porque eles entenderam isso, que a esquerda, por orgulho e vaidade e arrogância, não quer entender que sozinho ninguém vence a luta. Sozinho ninguém vence a luta. Então, um dos meus inscritos deu uma ideia maravilhosa no meu grupo de WhatsApp. Todos os youtubers deveriam se juntar, dos pequenos aos grandes, dos nanicos aos maiorais, se juntar numa grande live, numa grande live, e pressionar a classe artística a tomar posição. Nós temos artistas maravilhosos que falam com jovens, que poderiam puxar. E os jovens, porque a gente também não se engane, os jovens são as pessoas que podem alavancar a mudança. Os jovens, a gente viu aí no ano de 2016, 2015, 2016, os jovens dormiram nas escolas e pressionaram o governo. E conseguiram muitos dos objetivos que eles queriam. Inclusive protelar a história da escola sem partido. Olha aí. É nos jovens também que está o poder e a força da luta. Sabe? Só falta alguém de peso, um youtuber aí de peso, falar, vamos unir esse povo todo, vamos parar de frescura, vamos parar de putaria, me desculpa a expressão, vamos parar de putaria, vamos juntar todo mundo, do pequeno ao grande, já que está do nosso lado, vamos juntar e vamos fortalecer todo mundo e vamos pressionar as classes de artistas, as classes que podem dar cultura como um todo, a classe estudantil, vamos pressionar esse povo, porque só assim a gente vai conseguir melhoras, derrubar esse governo e melhoras na nossa sociedade, gente. É só assim. Não é com livezinha de reclamação, não é todos os dias a gente ficar falando que o Bozo fez isso, que o Bozo fez aquilo, que deixou de fazer, que o STF não age, que o Rodrigo Maia não age, já está todo mundo de saco cheio de saber disso. Agora nós temos que sair do falatório para a ação. Youtubers que tem 300 mil, youtuber que tem 30 mil, que tem aí grupo de youtuber que a gente, que eu já ouvi falar que tem aí um grupo de youtuber que eu nem sei, porque eu acho que eu nem sou considerada youtuber por esse povo, né? Esse povo aí que está aí nesse grupo maioral, nesse grupo seleto, né? Pô, faz alguma coisa então, junta todo mundo aí dos pequenos aos grandes e vamos fazer um grande levante. Começa aí no digital e depois quando a pandemia se encerrar, a gente vai para a rua. Porque como disse o meu inscrito no meu WhatsApp, depois que eles levantarem essa bandeira, a gente faz o resto. A gente divulga nas nossas redes, a gente faz cartaz e cola em todas as paredes na rua, mas precisa de alguém fazer isso. Então, esse grupo seleto aí de youtuber que tem um grupo, né? Cujo eu não faço parte, é... Por favor, peguem essa ideia. Peguem essa ideia. junta aí todo mundo em uma grande live, ou em várias lives, porque talvez uma só não comporte, em várias lives. Aí depois a gente recorta os vídeos, aí recorta as falas e, ó, começa a pressionar esse povo, esses artistas, esses intelectuais, essas pessoas que falam com a juventude, que falam com o povo das igrejas, e aí a gente começa a pressionar e mudar esse jogo. Tá bom, gente? Obrigada e desculpa o desabafo. Curta, compartilha esse canal, se inscreva nele, caso você não seja inscrito, e me ajuda aí a fortalecer a luta todos os dias. Posso ser pequenininha, posso ser formiguinha, mas tô aqui todos os dias, fazendo a resistência, tá bom? E não vou desistir. Obrigada aí. Curta, compartilha, tem um capelo desse lado ou desse, nunca sei qual é o lado. Se inscreve aí no canal e me apoia, me ajuda. Valeu! Chora, gato, chora, chora, gato, já chegou a hora, deixa de besteira, deixa de besteira, a terra não apana, vem junto na Goiabeira, chega de besteira, chega de besteira, a terra não apana, vem junto na Goiabeira, professor da Goiabeira, já chegou a hora, já chegou a hora, Deixa que besteira, deixa que besteira A terra não apana, vem junto da goiabeira Deixa que besteira, deixa que besteira A terra não apana, vem junto da goiabeira Professor, como falo, professora, pesou Chora gado, chora gado fora Chora gado, hoje chegou a hora Chora gado, chora gado, hoje chegou a hora Deixa que besteira, deixa que besteira A terra não apana, vem junto da goiabeira A terra não apana, vem junto da goiabeira A terra não apana, vem junto da goiabeira A terra não apana, vem junto da goi Vale junto da goioreira é